Salve, salve, povo no YouTube! Como é que vocês estão? Bora ver o vídeozinho aqui. Igual eu falei, sempre tentando trazer as melhores dicas pra vocês. Então agora nessa, como fazer dinheiro. Existem algumas maneiras, nesse vídeo eu vou explicar sobre trade pack. Existe alguma galera que crafita, também faz um silver, a galera que minera tá fazendo um silver. Mas o vídeo em especial aqui vai ser melhor as maneiras pra você ver o rendimento ali do seu trade pack. O que tá compensando, o que não compensa, as diferenças. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário ou tu pode colar lá na Twitch que eu respondo ao vivo. Tô fazendo live todo dia, então encosta lá na roxinha que a gente vê. E bora pro vídeo! Salve, salve! Eu tenho aqui, já tô aqui num trade post pra fazer o trade pack. Existem duas coisas que você pode fazer o trade pack, cara. Aqui, vamos explicar o que são esses cadeadinhos, cara. Tem muita gente ali que não entendeu o porquê esses cadeados. Esses cadeados só vão liberar quando muita gente alcançar ali, tipo, aquele nível. Então, no caso aqui, quando muita gente alcançar provavelmente a pimenta e o queijo, libera esse trade pack. Quando muita gente chegar no brócolis, aqui na... É, eu acho que é feijão, né? Não, feijão é bicho. Quando muita gente chegar, libera. Quando muita gente chegar na laranja e na melancia, libera esse aqui. E por aí vai, tá ligado? Quando muita gente chegar no alho aqui, a galera libera. Ah, por que que fizeram isso? Cara, esse é um sistema de segurança pra galera que chegou primeiro num spawnar o trade pack e acabar com o valor dele. Então, tem muitos trade packs que estão inativos. Se você olhar aqui, ó. É uma quantidade bem significativa de trade pack, ó. Olha só, aqui já começa a ter. Outra parada é que as cidades de Gilead, aqui, o trade post de Gilead, que fica aqui. E o de Glaceforge, que fica aqui, estão desabilitados também. Quando vai liberar, Portoga? Você vai liberar também quando boa parte do servidor pegar nível 45+, que é o nível que dá TP pra cá. Então, fica a dica. Nem tente vir aqui entregar trade pack ou criar trade pack. Você não vai conseguir. Mas a dica não é só sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre distância vezes valor. Porque se você olhar aqui, ó. Se você clicar aqui do ladinho, tu consegue ver a distância de quase todos. Eu tô no porto de Harbor. Vou olhar a full esquerda do mapa. Vou tirar todos um do mapa. Eu tô aqui e tem algumas opções de maiores distâncias. Que vão ver qual tem maior distância. Defiance com quase 1.900. 1.889. E também tem o de Darzoak, que é 1.600. Que é o do deserto. Darzoak, deserto. E aqui, Defiance. Qual compensa mais entregar? Cara, você precisa ver um pouco sobre o seu trade pack. Por que você precisa ver um pouco do seu trade pack? Aqui, ó. Em Riverrend, aqui, ó. Ele é antes. Ele anda bem menos do que Defiance. Porque ele fica bem antes aqui. Então, ele pode estar com uma porcentagem melhor. Vamos olhar aqui um trade pack. Tipo, esse. Eu acho que eu tenho esse aqui, ó. Que é o Dei Delivery. Vamos olhar esse trade pack. Aqui, tu clica e você consegue ver. 98%. 1.500 tiles. Se você olhar aqui, 51%. Bom. Olha a diferença da porcentagem. Aí, eu te falo. Qual você acha que vai dar mais dinheiro? Andar mais ou pegar porcentagem? O que eu vi. Praticamente, cada 100 SQM andado. Cada 100 de diferença. Aqui, tem 300 de diferença. Tá vendo? Na verdade, é um pouco menos de 300. É mais ou menos 5%. Cada 100. Então, se tiver com diferença de 15%. Vamos supor. Se aqui, aqui tá 100. E aqui tiver 75. Compensa você vender mais perto. Não adianta você andar tudo isso. Pra pegar a diferença. Ah, mas e se aqui embaixo tiver... Tipo, 50 igual tá agora. Compensa você vender. Nesse aqui de cima. O mesmo vale pro de Roana Woods. Cadê? Roana Woods. Roana Woods. Acho que é Magrove que é Roana Woods. Que tá 76. A galera tem entregado bastante. Que é simplesmente fazer a viagem de barco daqui. Pra cá. Magrove fica aqui. Você só faz essa viagem de barco. Você precisa ver a porcentagem. Isso é o mais importante. Ah, mas o meu trade pack é outro. Meu trade pack é esse aqui. Você olha. Porcentagem tudo de tipo 50%. E aqui 50%. Deserto também tá 50%. Tá todo 50%. 50% é o mínimo, galera. Chegou a 50%. Tem que ir lá e vender no mais longe possível. Ah, se a porcentagem tiver igual. Vai no mais longe possível. Sem dúvida alguma. Ah, mas tal. E tem uma outra parada. Isso aí é uma diquinha. Pra quem não sabe. Aperta aí. Vai na aba de quests. E tem esses certificados trade pack. Cara, o que é certificado trade pack? É um check em branco. Você vai poder vir aqui e escolher os seus qualquer trade pack. Atualmente, o que tá com o maior porcentagem é o de barbecue aqui. Você olha onde tá com a melhor porcentagem. Atualmente, a melhor porcentagem aqui é em Tarmari. Tarmari é aqui no deserto, na esquerda. Ah, mas onde tá? Tá tipo Tarmari 98. Margrove 98. Arkabay 98. Aqui ó. River 92. E tem mais tile de distância. Tem 100 de distância a mais. E pagando 1% a mais. Então, seria mais interessante você vir nesse aqui. Que é na direita do River and Quest. Ah, mas é difícil fazer isso? Cara, tu precisa pôr na conta do lápis. Vamos lá. Aqui precisa de 15 milk. 15 milk, 30 ovos e 35 farinhas. Vamos pegar aqui. Cara, isso aqui é um itemzinho que você compra com... Comprar com cash. Cash real. Você compra com urban coin. Você cria um banco aqui do lado. Então, você clicou aqui na direita. Vai em marketplace. Vamos ver o valor do ovo. Aqui precisa de 30 ovos. Egg. Eu acho que é egg normal. Aqui ó. Egg. Pra comprar, o ovo tá custando... Aqui, galera tentando usar um... 190 aí. Tipo, 200 silver cada. Precisa de 30. Então, 30 vezes 200. Deu 6k em ovos. Aí tem também. A farinha, né? Que é gold. Que é farinha. Vamos ver quanto tá a farinha. A farinha tá 111. Eu acho que precisa de 35, né? Se eu não estou enganado. 35 vezes 120. Vai dar 4k aí, 200. E o outro que eu vi era o quê mesmo? Ah, o que eu tava vendo é da farinha. Cadê o da farinha? Farinha, 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 farinha e leite. 15 leite. No caso, eu tenho leite. Já. Mas vamos ver o valor. Tá 360, 369 aqui. 370 vezes 15. 370 vezes 15. Olhei. Dá 5k. Qual foi o item mais caro de todos pra comprar? Olhando agora no mercado, foi o ovo. Dito isso, o que eu aconselharia? Você colocar galinha na sua comida de land. Ou colocar galinha na sua casa. Foi praticamente o que eu fiz. Se vocês olharem aqui, minha galinha deve ter até nascido já. Não, ainda falta 4k pra nascer ali. Então, o que você faz? Você vê o que tá mais caro no momento pra fazer tradepacking. E tu usa ele. Faça uma movimentação aqui nesse tradepost. Aí tu pega e usa. Você põe ele na sua casa e compra o resto do recurso. Vocês viram aqui que tem recurso. Você vai gastar 4k pra montar um tradepacking. Então, esse é o melhor caminho pra você conseguir fazer dinheiro. Ah, portoca. Mas compensa você só vender? Tipo, comprar tudo e vender? Se você fizer a conta mais 6k ali, mais 4k do outro. O tradepack custa 15k. Se tu tiver ganhando 20, 25k. Compensa. Com a taxa que ele tá ali, tu vai conseguir essa grana. Ah, eu não falei, mano. Como comprar esse bonequinho? Cara, você precisa ir lá, colocar o Irving Coins e comprar aqui no service. Tu compra o Marketplace. Ah, portoca. Mas eu não tenho Irving Coins. Como eu faço? Cara, vai lá no Moedas. O Moedas é parceiro do canal e vem apoiando muito o projeto. E igual eu falo, vocês apoiam. Então, eu faço vídeo com qualidade por causa de vocês. Eles também acreditam no projeto. Então, se eu for comprar o Irving Coins, se eu for comprar o Patron Time, compre pelo Moedas. Meu link tá aqui na descrição. Mas, portoca, eu já tenho o link lá do... Eu já tenho conta do Moedas. O que eu faço? Vai lá no seu perfil, na sua conta. Lá no link direito. Vai ter lá. Streamer favorito. Inscreve o Porto Gatube. Que vocês fortalecem demais o canal pra eu continuar criando esse de conteúdo. E eu só tenho a agradecer. Se você tá precisando de um amigo que tá duro, que tá precisando de Silver, manda esse vídeo pra ele que, sem dúvida, vai ajudar. Então, continuando aqui a lógica. Existem alguns Trade Packs que a galera tá fazendo. Que é, tipo, o mais barato possível. Pega, tipo, o mais barato possível. Que tá valendo menos. Que aí é Cotton, batata aqui. É um recurso que gera muito. Ah, mas tá todo 50%. Tá todo o caixa de 90%. Então, o que o cara faz? O cara sai aqui de Harbor e vai até a Defiance fazendo essa rota. O cara vai lá com 4 Trade Packs. Ele vai fazer brincando uns 8K por rota. Tá ligado? Indo e voltando. Será que dá pra assaltar o cara? É claro que eu acho, hein? Mas terminar de gravar o vídeo. Tô perdendo aqui. O TDAH tá batendo. Compensa ficar fazendo Trade Packs? Cara, Trade Packs hoje é uma das melhores fontes de dinheiro. Mas compensa muito quando você está levando mais de um. No barco normal, você consegue carregar dois. Com a sua carroça normal, você carrega um. Um bônus mais o do corpo de você. Então, você carrega dois por vez, tranquilamente. Vale a pena? Cara, eu acho que tá valendo a pena demais. Quase todo mundo tá fazendo grana com o Trade Packs. Se vocês olharem a movimentação aqui do Trade Pack, ó. Olha o tanto de gente que tá rodando aqui. E vendo. Ah, o que compensa? Fazer esses Trade Packs com a porcentagem maior ou pequenininho? Cara, experiência própria. Se você pegar, tipo, igual eu. Eu tenho... Tô plantando ovo e tô plantando quijo. O leite eu já acumulei bastante porque eu fiquei pegando vaca ali. Compensa demais. Compensa muito. Ah, mas eu não quero... Igual eu falei no começo. Escolhe um. Escolhe um. Vê qual tá mais caro. Planta ele na sua casa. E o resto você compra. Evita ali que compra as coisas mais baratas. E a dica que eu falei no começo do vídeo. Certificado de Trade Pack, cara. Esse certificado de Trade Pack eu aconselho vocês guardar. Pra ver quando tiver um Trade Pack com uma porcentagem boa. Tipo, esses Trade Pack aqui que tá com uma porcentagem de quase 100%. São bons Trade Pack pra fazer. Ah, eu tava editando o vídeo aqui. Eu esqueci algo muito importante. Mano, existe dois jeitos de você criar o item. Um é você usar o que você vai criar usando os itens que você tem na bag. No caso aqui eu tenho, tipo, essa quantidade de leite. Você tem essa quantidade de queijo e essa quantidade de ovo. Ou você pode usar o certificado. O certificado, igual eu falei. É o que tá na bag ali. Tu vai lá e usa ele. Eu tenho quatro. Então eu conseguiria fazer quatro check-in branco ali. Que eu faço qualquer Trade Pack. O que eu aconselho? Mano, guarda o certificado. Principalmente pra quando liberarem. Tipo, liberou esse aqui da pimenta, supondo. Liberou da pimenta. Vai lá e faz o certificado com eles. Então guarda pra quando lançar um Trade Pack novo. Ou rotas novas. Que vão ser as rotas de Gilead. Aqui, aqui de baixo. Até a Ilha de Gelo. Porque aí você vai poder fazer deserto, Ilha de Gelo. Vai poder fazer Gilead pra Defiance. E pagando muito bem. Então essa aí fica a dica pra vocês. Voltando pro vídeo aí. Ah, tá 90 agora. Tava mais antes. É que a galera fica fazendo Trade Pack o dia inteiro. O bagulho fica resetando. Ah, mas o único jeito de fazer dinheiro no Jorvendal é fazendo Trade Pack? Não, atualmente existe alguma outra maneira. Craftando item, minerando, tem como. Atualmente existe, eu vou mostrar os drops de criatura pra itens T4, cara. Existem alguns drops ali dos locais de bicho. Esses bichos, eu posso dar um exemplo aqui. Tem os Saurions que ficam por aqui. Caimã que fica por aqui. Tem Saurion aqui. Tem uns maguinhos, Saurions, que fica aqui na montanha. Que dropa item pro cajado T4. Aqui dropa pro Leather T4. Os Anões do Gelo dropa pra fazer Plate T4. Esses são os itens. Deixa eu ver. Market fechou. Vamos dar uma olhada nos valores. Cara, eu já tô mudando um pouco do tema. Só porque... Ah, eu quero fazer um dinheiro. Eu quero farmar dinheiro matando bicho. Esse é a calma. Ou não, melhor. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, se inscreve no canal. Deixa o sininho aqui embaixo. Que em breve vai ter esse vídeo. E aí você vai conseguir farmar dinheiro. Amanhã vai ter esse vídeo. Amanhã. Prometo. Hoje é dia 2. Amanhã é dia 3. Vai ter esse vídeo. Aí você vai conseguir farmar silver matando monstrinho, cara. Se você curte esse tipo de conteúdo. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Falou. Valeu.